Você sabia que é possível usar ferramentas gratuitas da internet para antecipar e até mesmo fugir de bolhas no mercado de ações? Isso acontece porque, apesar do investidor profissional ter muitas fontes de informação, o investidor amador não é bem assim. Ele normalmente vai para a internet para conhecer mais e melhor sobre uma empresa. E aí ele sinaliza quais são os seus interesses. Um grande volume de buscas na internet sinaliza então as intenções de compra, que podem vir a ser negócios, muitas vezes baseado mais em expectativas do que em informações concretas sobre as empresas. Os investidores que costumam agir assim são chamados de noise traders. Eles fazem um certo barulho no mercado de ações e podem dar início a importantes bolhas com consequências bem ruins. Então a minha dica para fugir desse risco e não perder o seu dinheiro é buscar informações confiáveis sobre as empresas antes de investir. E o Google Trends é uma boa ferramenta para eventuais bolhas no mercado financeiro. Gostou dessa dica? A PUC-PR tem curso de especialização nas áreas de finanças que aprofundam esse e outros conteúdos. Acesse o nosso site e venha crescer com a gente. Acesse o nosso site e venha crescer com a gente.